E aí, E aí, E aí, E aí? E aí, a dias de o que é sido uma conmoção muito, que acho que vai continuar resonando, obviamente, por muito tempo, sobretudo por os vericuetos legais em que se querem emiscuir aqueles que querem preservar a impunidade, e por outro lado, o dolor inenarrable que tem as familias neuquinas, estou falando do derrumbe no supermercado da cooperativa abrida. Aquela pequena linha não é uma tragédia, nem é um accidente. Pura voracidade capitalista, nada mais. Não são fatalidades, estava previsto. Isso tem que ver com o fato de que a gente não serve, o que serve é a mercancia. Então se derruba, se derruba uma tragédia até que se entende que isso é a voracidade. Tudo por mais, tudo por mais. Acho que a palavra crime social, a frase crime social se aplica perfectamente. Mas não vou falar disso agora, mas queria aproveitar que estamos com o Nico para desenvolver isso da inmediatez em as informações. Sem castigar os que a producen dessa maneira, entendendo também que há um amplio margem para fazer isso, porque muita gente está buscando isso. Que mirada tem respeito a isso de não subir conteúdo, mas permanentemente subir suspicácias ou insinuações, e que se transforme isso como uma informação, diretamente? Sim, tem que ver com, a meu entender, e também trabalhar em meios digitales, tem que ver com que se produz uma visão muito banal do que é um meio de comunicação digital, reproducido por a mesma gente que o sustentam. Hablo da gente que está a cargo de financiar e de manter os seus sitios. Pelo falar tranquilamente dos diários, trasladados ao digital, pensando que o único que fazem é ocupar um espaço em lugar de transformar e produzir um meio de comunicação. Em esse sentido, há uma competência que é a mesma de sempre, a voracidade que vos mencionás, trasladada a, bueno, vamos a informar primeiro, não importa se está chequeado ou não, vamos a dizer que houve um rumor, em todo caso, o podemos levantar. É o que eu menciono como a impunidade do digital. Em um momento, alguém te faz uma crítica, ou o cambiás, te faz outra crítica, o volvés a cambiar, sabendo que te estás equivocando. Em um momento, quando vos o cambiás, estás aceitando que essa crítica é algo, digamos, te está dando com fundamentos. E depois, bueno, o que se fala puntualmente é levantar uma notícia, ou cambiá-la, borrar-la do lugar no que estava. Então, se não há um registro de isso, a notícia nunca existiu, mas sim, afetou, o impacto está. E há muito... não sei se dizer ignorância, mas pode que tenha muito preparado nesse sentido. Não se sabe, quando se falou o outro dia do supermercado em si, do que ocorreu na tragédia, se reproduzou fielmente o que um esperava, informações cruzadas, medios, falando de outros medios, todo o tempo acusando-se de dar mal informação e, em realidade, sem chequear fontes, ou tratando de antecipar-se algo, quando, em realidade, se está antecipando a lo irreal, porque não estavam dando informação, simplesmente estavam compitindo. E isso se dá, em realidade, se dá em todos os lugares do país, e acho que também se traduzce mundialmente. É uma visão de, o que em seu momento disse, o último momento de Crónica, que não está chequeado, bom, isso está trasladado hoje da televisão, se trasladou ao digital, e no digital não há preparação, não há necessidade constante de estar adelante da competência, inclusive se a notícia não é real. Claro, sim, um poderia echar aí as feras aos medios locais, mas isso é mundial. Sim, é mundial, e está trasladado, mas não está, de alguma forma, como dizer, não está amortiguado tampouco por uma preparação sobre o que fazer n essas situações. E queres que os diários locais, como ven a internet? Porque eles têm todos os diários locais, ou, para não falar de as nacionais, a internet, como ven? Não, os diários ven como ocupar um espaço, ocupar um espaço em que há outros medios e, bom, necessitaram no seu momento, eu o vi porque eu estou há 10 anos e não passou há muito mais de 10 anos. A incursão dos diários em o digital é uma incursão muito torpe, basicamente, é uma caída atrás da outra, tratando de meterse em um mundo que desconocem e que não vão com ferramentas de nenhum tipo. Não vão com ferramentas porque querem terceirizar tudo, digamos que 10 hagan o laburo de 80 ou não vão com ferramentas porque não... Porque não sabem, porque não interessa, o único que tem que fazer é perguntar quanta gente trabalha em um diário digital em outros lugares do mundo e na nación pode chegar a haver 50, 60 periodistas trabalhando somente no digital e está bem, mais além da da projeção que pode ter um meio nacional no local, não pode ser que um meio digital tenha uma pessoa em Neuquén como tem um diário regional hoje ou pode ser mais gente mas sem preparação, sem estar ao tanto. em realidade tem muito que ver com uma visão dos meios do interior também, de meios que se encontram de golpe com a voz da mesma gente através de comentários, é algo que não sabe como solucioná-lo. Por primeira vez... Por primeira vez, os meios do interior têm a par outros meios de gente que talvez tenham a mesma ou muita mais preparação, mas com o que te decía, haver meios digitales que se sostenen porque o custo é menor, podem começar a competir de alguma maneira, não falo de como borrou pontualmente porque não é... se trata mais de o cultural, mas há outros meios de comunicação que estão saindo e que no digital pontualmente não é tão alternativo porque cada vez vão crescendo mais. E, por outro lado, porque a mesma gente, os usuários participam dos foros, um pode ver nos diários regionales. Não falo tampouco da gente em si, como a gente dos barrios. A possibilidade de que, por exemplo, toda a planta de funcionários de municípios, de província, estén constantemente fazendo comentários em os sitios para ganhar uma posição política sobre algo. Eu o vejo pontualmente na gestão municipal de Neuquén. É um ejército de gente que apareceu de golpe de um cambio de uma gestão a outra, de gente que trabalha metiéndose todos os dias em os diários e fazendo seus comentários para... Trabajam de comentarista. Trabajam de comentarista, sim. Esta é outra das funções públicas que não passa somente em Neuquén, passa em todos os lados. Claro. Al ter a possibilidade de... Al brindar a possibilidade dos medios, também se encontram com isso. E essa farandulização ou essa mirada tão... Eu acho que... Eu acho que é... Eu acho que é o que pode ser a informação. Tinha um margem amplio porque muita gente a consumir. Agora, o que eu te pergunto sem irmos muito por as ramas, não é também olhar-se muito a a pança. A mí me dá a impressão de que Twitter muitas vezes é muito autoreferencial e que realmente a gente não lhe chega nada disso. Ou essa questão de falar de o de Facebook a partir das revueltas árabes que se gera. É desconocer por aí outros processos que são muito mais complexos e mais subterrâneos porque precisamente são como placas tectônicas que não estão e que efetivamente importa muito e a questão é publicar e ver quanto mais se publica. Sim, em lo digital se nota algo que é muito grave que é a ausência do que se chama background em qualquer notícia. Más além da ausência da corroboração das fontes, não existe no final da nota algo que te explique por que sucedeu isso. Em o diário geralmente o que quer ler no diário é o porquê ou tratar de encontrar essa volta e compra o diário que está mais afim a sua posição ou talvez não talvez compra um distinto para ver qual é a posição em outro sentido. Mas nos diários digitales não existem. No último minuto está a ausência de background justamente com o tema das revueltas um pensa das revueltas árabes que as revueltas árabes se dieron porque a alguém se lhe ocorreu publicar em Facebook e não por quem eram as pessoas que estavam a cargo politicamente de um país por exemplo. É a ausência de o que muitos buscamos e que os medios digitales não te oferecem. Não te oferecem um background porquê uma consulta um análise um análise de um internacional de um especialista em deporte de um cientifico. Isso não existe nos medios digitales por esta competência e analização puntual. do que a região também está muito presente em todos os lados. Sim, sim, em todos os lados. Mas os meios nacionales ao ter mais plantas justamente ao ter mais gente trabalhando podem ter alguém que esteja buscando isto ampliar o espectro ter outras vozes mas mais mais local é os diários pontualmente não se resolver não se encontram esta veita de explicar por que poner un vídeo ou utilizar um audio de alguém que o sepa explicar mas não existe são as duas questões que me parecem mais graves o fato de que não se corroborem as fontes primeiro no último minuto mas não se contem com profundidade quais são os problemas ou de onde vem esta notícia por que há gente que está protestando em um lugar por que por que ocorre uma tragédia no supermercado basicamente, um conta no último minuto, mas não está contando a vezes se omitem informações importantíssimas por isto claro, não serve a especulação imobiliaria e twitter é isto também, em outro sentido não há uma restrição é um meio que é restritivo porque em o primordial, digamos na rede social em si oferece somente estes 140 caracteres nos quais um tem que resolver sua posição, sua postura e depois um amplia, por menos tem a possibilidade de ampliarlo em algum sentido e parece que twitter é uma rede social de informação mas que uma rede social se bem se havia analisado muitíssimo também mas hoje por hoje é uma das principais fontes mal, não? estamos pensando com algo mal uma das principais fontes de os meios de comunicação é twitter quando não deveria ser não a única senão deveria haver mais sim, assim se come os sablados que publicam que moriu alguém e o copia seguida e depois era um rumor que se echou com o último que queria perguntar Nico que igual me quedan um monte de coisas e eu te agradeço um monte de que hayas venido sempre muito claro com respeito a isto e sou uma das pessoas que eu lembro quando precisava Nico em Rock and Pop sempre tinha uma mirada de luz larga quando se vê para onde se disparam estes novos mecanismos me chama muito a atenção que não há capacidade de pedir desculpas quando há um erro grave ou de remendar a nota por exemplo seja o de a cooperativa esta tragedia o o o accidente o que seja como o que queriam titular e adelantar que havia 14 mortos e depois não parar a pelota e dizer ou uma informação falsa ou uma mirada equivocada como que no digital é muito mais fácil não fazer-se cargo de nada o digo a nível mundial isto sim, sim é o que te mencionava antes a impunidade e o digital primeiro segundo que não só se pide desculpas senão que é muito infantil a postura de bom eu não fui o único é como a grande maneira de resolverlo uma radio também o uso de redes sociais é muito delicado então por aí te dicen uma coisa e ao rato cambia a informação e na radio como que passa é algo que é distinto mas o meio digital está impreso aí está na pantalla não pode ver e, bom me parece como dizer grave como o primeiro é que é grave que não se analize que não haja gente preparada para resolver situações em todos os lados não parece não só a gente de cá o hecho de o que passou com as eleições de Venezuela de todos os diários que falavam de empate ninguno dijo a verdade que compramos qualquer verdura para falar de algumas coisas não pide que este na tapa não mas por o menos brindar a informação bom em um primeiro momento se dijo isto tal ou qual persona buscar não digo señalar um responsável mas por o menos não citar a fonte que lhe disse que não sei que Chávez perdia por 15 pontos e depois de golpe cambiou tudo depois tem que sair com outra informação Nico te agradeço um montão estás em Comaue Rock e estás também trabalhando em alguns héroes locais e estás também com o do Festival Internacional do Videoclip Internacional disse bem não? sim te fuiste um pouquinho porque vem alguém de Chile e já é internacional é uma linha de como vem é outra questão que tem que ver com o Festival Patagônico do Videoclip que se ampliou a nível nacional esta é a terceira edição que temos por sorte ha crescido não só em quantidade de material já nesta três edição temos algo assim como 50 videoclips de Patagônia algo que nem híamos pensado mas é uma base de trabalho que a verdade nos chama muito a atenção não sabíamos que havia tanto material e tão bom e agora ademais a possibilidade que tem os realizadores de melhorar seus produtos seus videoclips como a partir das câmaras fotográficas que tem a possibilidade de filmar em HD por exemplo e a inclusão de internet como outra ferramenta de difusão os artistas em si não só se difundem através da TV senão que encontraram a volta para fazer um bom videoclip e fazer-se conhecer em outros lugares então se transformou também em outra ferramenta de difusão e isso nos dá para seguir avançando com o festival agora se faz em Neuquén novamente a terceira edição em Aula Magna o 15 de novembro por primeira vez temos um jurado nacional que é Ricardo Cohen Rocambole famoso artista plástico que está sempre trabalhando com os redondos mas com um monte de artistas mais também que vem com uma cabeça muito grande com respeito a o visual mas também a como resolver questões como um diseño de um disco por exemplo uma pessoa que provavelmente possa ter uma charla com a gente também para compartilhar experiências aí estamos colocando a direção de Como Hover Rock para estar ao tanto disso Nico te agradeço um monte vale parece que nos devemos um programa mais também nós rapidamente um corte e seguimos com mais Cartago para resistir para enfrentar a ditadura para salvar companheiros em defensa de la escola pública em defensa de encontrar al autor material e condenarlo em contra de la impunidade para não deixar passar aqui em Neuquén na impunidade ATEM E aí Inscreva-se